Hoje eu vou trabalhar cruzamento de médias com um indicador que eu não conhecia, vocês me obrigaram a correr atrás e pesquisar, que é o ADX. Uma baita ferramenta que ajuda a ver a força da tendência do preço. Para quem opera tendência como eu, cruzamento para o BEC, me ajuda bastante e hoje faz parte do top 5 dos indicadores que eu mais utilizo, ok? Então hoje é cruzamento com ADX e pivot point para ver suporte e resistência. Então hoje vamos ver cruzamento de médias com ADX. Se você é novo aqui, eu convido você para se inscrever no canal e ative o sininho para ser avisado, porque todos os dias temos vídeos de análise de trade, vídeos de conteúdos. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha no vídeo, dá aquela curtida para ajudar o canal, ok? Agora é bem importante, pessoal, vamos entender como que funciona o indicador ADX junto com o gráfico de candlestick, ok? Então primeiro vamos falar das linhas DEI mais e DEI menos, as linhas verdes e vermelhas, ok? Então só para recapitular, a linha vermelha é a DEI menos e a linha verde é a DEI mais. Então assim, quando a linha vermelha estiver para cima da verde, estou numa tendência de baixa. Então ela mostra a tendência do preço. Quando a linha verde agora, DEI mais, estiver para cima da vermelha, estou numa tendência de alta. Então, conforme eu vejo a posição das linhas, eu consigo ver a tendência do preço. Então, se a linha vermelha está para cima da verde, tendência de baixa. Se a linha verde agora estiver para cima da vermelha, tendência de alta. E quando as linhas ficam embaralhadas, cruzando e descruzando, o mercado está lateralizado. Então, com a linha de DEI mais, DEI menos, que é a linha verde e vermelha, eu consigo ver tendência de alta, tendência de baixa e mercado lateralizado. Agora vamos ver somente o ADX, que é a linha branca. Ele vai mostrar a força da tendência. Vamos lá então. Deixa eu limpar aqui. Então é o seguinte, agora somente a linha branca. Está vendo que eu coloquei aqui a região do 25 e a região do 50. Ele varia de 0 a 100. Então, assim, quando a ADX, que é essa linha branca, está para baixo da região do 20, o mercado está lateralizado. E lateral, eu não opero estratégias de tendência como cruzamento para o beck. Olha aqui, agora a ADX está para cima da linha 25. E nesse momento ele passou a linha do 50. Quer dizer, a tendência é muito mais... A partir do 25 já é força. Passou do 50, muito mais força. Então, como a linha vermelha estava para cima da verde, tendência de baixa. E aqui o ADX mostra para cima da região do 50. Então, é uma tendência muito forte de baixa. E olha essa queda que ele fez. Então, se eu estou vendido nessa operação e eu vejo o ADX disparando para cima, deixa a operação cair porque a venda vai te dar dinheiro hoje. E agora? Olha aqui. Olha esse cenário aqui agora. Agora, a linha verde está para cima da vermelha, tendência de alta. E a linha ADX está para onde? Está para cima da 25. Então, ele quase chegou a ultrapassar os 50 novamente. Então, ele mostra o quê? Que é uma tendência forte de alta. Você vê aqui. Chegou quase perto dos 50, tendência bonita. Passou do 50, tendência muito forte. Então, quanto maior aqui... Você pode colocar até o 75. Então, 25, 50, 75. E essa variação vai de 0 a 100. Então, de 25 para cima já é força. Acima dos 50 é muito mais força. 75, explodiu toda a tendência. Certo, pessoal? Viu como ficou claro agora o ADX? Tá? Você pode trabalhar somente com a linha branca ADX. Ou pode trabalhar junto com as linhas verdes e vermelhas, porque eles mostram a tendência. Se você já tem facilidade de ver uma tendência, tira a linha verde e vermelha e fica só com o ADX. Tá? É assim que eu tenho usado. Vamos então agora lá na X-Station 5. Estamos aqui na plataforma X-Station 5. Estou aqui no ativo EuroCD no gráfico de M5. Eu posso mudar aqui para M1 e também para M15. Vamos trabalhar hoje com M5. Tá? Aqui no botão FX eu vou colocar os meus indicadores. Primeiro vamos colocar as médias móveis. Então eu quero colocar uma média exponencial. Tá? É MA, média móvel exponencial. Tá? A primeira média aqui, eu vou colocar a média 21 períodos. Na cor vermelha, espessura 2. Aplicar. Pronto. Já está aqui minha média. Vamos colocar agora a média 9 também. MA, média móvel exponencial. Eu vou colocar agora a média 9. Na cor azul. Na cor azul. E espessura 2. Pronto. Aplicar. Já estou com minhas médias móveis colocadas aqui. Agora vamos colocar aqui o Pivot Point para ajudar aí no suporte e resistência. Vamos colocar aqui, ó. Pivot. Já está aqui o indicador Pivot. E aqui, baseado, eu posso escolher clássico, Wood. Eu gosto sempre de Fibonacci. Aqui, a linha principal eu vou deixar na cor azul. Vou deixar a espessura 3. E as três linhas de suporte e resistência, a laranja, eu vou deixar na cor laranja. E vou deixar também a espessura 3 aqui também. Vou dar aqui um aplicar. Pronto. Já está aqui, ó. Suporte e resistência. Você vê que o dia de hoje, o preço respeita bem essas regiões de pivô. Então, me ajuda bastante para ter pontos de saída. Ok? Agora vamos colocar o ácido principal do dia, o ADX, ó. Vem aqui no botão FX. Digito aqui, ó. ADX. Já está aqui, ó. Average Directional Moving. Está aqui, ó. Movement Index, tá? Então, esse aqui é o nosso indicador ADX. Aqui, ó. Você pode trabalhar com período 9 e período 14. Eu, geralmente, uso 14 aqui, tá? Então, aqui, ó. No ADX, a minha linha ADX eu vou deixar na cor branca e vou deixá-la um pouquinho mais grossa aqui, ó. Posso até... A espessura 2 está bom. O Day+, que era na cor verde, ó. Na cor verde, tá? Vamos deixar na cor verde. Vou deixar uma cor verde mais clara aqui. E posso deixar uma espessura mais fininha. E o Day- na cor vermelha. Pronto. Está configurado. Você pode deixar a cor que você quiser, tá? Aqui em Levels, pessoal. Ó. Aqui o meu já está assim, ó. O teu vai estar assim, ó. Vai estar em branco. Deixa eu até apagar tudo aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Você vem aqui em Configurações. Vem aqui na aba Levels. E aqui eu vou colocar os níveis, tá? Vou colocar aqui, ó. Adicionar novo. Eu quero botar o nível 0. Quero botar o nível 25. Quero botar o nível... Ah, posso até botar o 20 para mostrar a fraqueza, né? Quero botar também o nível 50. E o nível 75. Pronto. Aplicar. Ó. Já está aqui os níveis aqui, né? Então, aqui, ó. Agora eu vou pegar esta ferramenta aqui, ó. Então, antes, o ADX está na cor branca. A linha verde eu dei mais. E a linha vermelha eu dei menos. Então, aqui, agora. Pega esta ferramenta de linha aqui, ó. E vou traçar aqui, ó. Uma linha no 25. Traço manualmente mesmo, tá? Dá para colocar automático, mas eu não gosto. Eu gosto de colocar manualmente aqui as linhas, tá? Então, depois eu só ajusto aqui, ó. Porque, ó. Se eu quiser, ó. Eu ajusto para 50 aqui, né? Se eu quiser deixar aqui, ó. Tracejada, pontilhada. Se eu quiser mudar a cor, né? Deixar uma corzinha aqui, ó. Amarelinha. Eu posso fazer do meu jeito. Por isso que eu gosto de trabalhar, ó. Posso deixar aqui o 50 pontilhadinho, né? Ó, o 25. Deu só ajusto aqui para 25. Aqui eu também posso... Aqui eu vou deixar liso. E vou deixar também na cor amarelinha aqui, ó. Né? Aplicar. Pronto. Eu posso deixar do jeito que eu quiser. Por isso que eu gosto de colocar manualmente. E quem quiser colocar também uma linha no 20 aqui, ó. Eu posso até colocar uma linha na região do 20 para mostrar a fraqueza. Tá, ó. Região do 20. Ele fica muito grudado com a 25 ali, ó. Mas posso colocar numa cor vermelha aqui e também num tracejado aqui, ó. Então, para baixo dessa linha vermelha, eu sei, né? Que se o ADX estiver aqui para baixo, ele está fraco, né? Então, aqui, ó. Pronto. Já está montada aqui, né? A minha ferramenta. Deixa eu ajustar aqui. Ficar bonitão. Pronto. Tá pronto aqui o meu setup aqui. Né? Então, hoje aqui, ó. Deu um cruzamento de compra. Aqui também deu um cruzamento. E ele veio com força o ADX. E você pode pegar toda essa operação aqui até aqui em cima, né? Ele veio e começou a cair, mas ele se manteve. Então, assim, ó. Aqui mostra o quê, né? Linha verde para cima da vermelha. Tendência de alta. A linha ADX para cima da região do 25, força. Deixa andar, né? Olha aqui, ó. Mercado lateral, como ele fica, ó. Mercado lateral, mercado chato. Olha o ADX onde fica. Fica embaixo da região do 20. E olha aqui, ó. Azul e vermelho apontilhado aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Perdão. O ADX, a linha branca, para baixo da região do 20. E você vê que a DI mais, DI menos, ficam cruzando, 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 cruzando. Igual as médias móveis. Então, não é para operar mercado lateralizado. Deixa eu pegar outra entrada aqui. Olha aqui, ó. Olha, é um outro cruzamento aqui, ó. Deu outro cruzamento de compra. Digamos aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Adoro esse botão aqui, ó. Vou comprar bem aqui no cruzamento. O meu stop está abaixo desse quino de força. E eu vou vir aqui até o pivô. Até a segunda linha do pivô. Né, ó. Operação aqui, ó. De mini lote. Tá? Vamos lá. Opa. Espera aí. Espera aí. Estou na conta real. Ah, depois eu vejo aqui, tá? Mas olha aqui, ó. Se você tivesse pego aqui, essa operação aqui, ó. Trouxe aqui, ó. 20 pips até o pivô. E veio aqui, ó. Mais 38 pips até o segundo pivô. E se você tivesse esticado aqui, ó. E se você tivesse esticado aqui, ó. Nessa linha, então aqui, ó. Enquanto aqui tá pra cima. O verde tá pra cima da vermelha. Tendência de alta. E a DX tá pra cima. Eu vou esticando essa operação aqui pra pegar o máximo possível. Ok? Mas, como eu falei. Chegou aqui na segunda pivô. 40 pips. Uma operação de 1 hora e 45. Tá bom demais. Podia ter pego só esse último quendo que veio com força. E fechado em 48. Né, mas daí veio a ganância. Dá pra pegar até a terceira banda ali. E não veio até a terceira banda. Tá? Então é assim que eu vou usar o ADX. Ele vai funcionar como uma ferramenta de apoio. Pras minhas operações. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um cruzamento bem bonito aqui. Vamos ver se eu acho um cruzamento bonito aqui. Olha aqui, ó. O preço veio. Mais um cruzamento de compra aqui. Né? Aqui também teve o cruzamento do DI mais com o DI menos. A verde com a vermelha pra cima. Dando compra. Você comprou aqui, ó. Fez uma compra aqui. Tá? E trouxe aqui até esse pivô. E trouxe até o pivô principal aqui, ó. Tanto que ele deu uma assustada, mas depois ele foi embora. Mas aqui, ó. Você vê que nesse momento que ele deu aquela assustada. O preço chegou quase a cruzar novamente. Mas ainda a DX estava pra cima da região do 25. Então se você confiou, foi embora e pegou toda essa operação aqui. E pegou 44 pips de 1 hora e 40. Né? E ele foi embora. Foi a verdade essa tendência. Você percebe que a DX só veio descer lá no final. Ele veio, né? Deixa eu fechar aqui. Que eu tô com a ferramenta aqui. Tá, ó. Ele foi embora até... Ele passou tudo aqui, né? E você vê que só no final que a DX veio descer um pouquinho. Onde ele ficou levemente lateralizado, né? E quando o preço tá bem, né? Tá bem lateralizado aqui. Você vê que a linha da DX fica pra baixo da região do 20 aqui, né? Tá? Quando o mercado fica chato de operar. Fica ruim de operar mesmo aqui, né? As linhas ficam cruzando e cruzando. E o ADX fica pra baixo aqui, mostrando que o preço tá lateral e não se deve operar. Ok, pessoal? Olha aqui, ó. Mais uma entrada bonita, né? O preço subiu. Bateu lá na terceira banda de pivô, né? Cruzamento de venda, quendo de força. E olha aqui, ó. Aqui o ADX já tinha cruzado lá atrás. E aí começou, né? É vermelho pra cima da verde. Tendência de baixo. E nesse momento aqui o ADX ficou pra cima do 25, mostrando força. Deixa eu aumentar aqui, ó. Mostrando força aqui, ó. Você veio trazendo essa operação aqui, ó. Veio trazendo aqui até aqui. E quem teve mais coragem, trouxe aqui até o pivô e pegou 36 pips nessa operação. Então, como eu falei, junto com essa ferramenta, você pode usar também, né? Um estocástico lento pra te mostrar aí, pra te ajudar ainda mais. Ou se não, até um MacDistograma, que vai te ajudar bastante também a esticar a operação, certo? Então, mais uma ferramenta que mostra a força da tendência do preço, certo? Trader, gostou desse indicador? Se gostou, pratica bastante. Coloca na sua estratégia que você opera a tendência, seja pullback, seja cruzamento, seja rompimento de médias móveis, tá? São setups de tendências longas, tá? Coloca, adapta, faz testes. Se você achar que a linha verde e vermelha confunde muito, deixa só com a ADX, deixa só com a linha branca. Fica melhor, né? Pra ver a força da tendência, porque a tendência você já consegue ver. Não precisa... É, porque às vezes essas linhas, elas confundem um pouco, tá? Então, eu trabalho só com a ADX, eu deixo mais limpo ali. Certo, pessoal? Fica a dica aí, pratica bastante. Replay de mercado, simulador, antes de se arriscar na conta real. Quando você estiver entendendo o bem indicador e ele está te ajudando, quer dizer, está agregando na sua estratégia, aí sim, vai pra conta real. E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal. Ative o sininho pra não perder todos os dias vídeos de análise day trade e vídeos de conteúdo como esse. E claro, gostou do vídeo? Quer ajudar o canal? Primeira coisa, dá aquela curtida no vídeo. Compartilha com seu amigo e deixa no comentário o que você achou dessa estratégia. Deixa lá um olá pra mim, que já me ajuda bastante. E se quiser ajudar mais ainda o canal, tem um botão Seja Membro. E a partir de 4h99 você pode dar o canal ainda mais, ok? Um grande abraço e até a próxima aula, até o próximo indicador.